Sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red, trazendo mais um vídeo pra vocês de Saint Sei Awakening E hoje eu vou estar falando aí do Scorpion no Miro, a galera pediu pra estar fazendo um review dele O pessoal gostou do Miro aí no vídeo que eu gravei, né? Fazendo uma demonstração aí na arena e tal Então, hoje eu vou estar explicando direitinho como é que ele funciona, que time você deve colocar, etc, beleza? Então, fica de boa na sua cadeirinha aí, e esse vídeo não vai ser muito demorado, não pega um lanche leve Pega aí seu sushi com suco de uva e vamos pro vídeo, beleza? Então vamos lá, primeiramente a gente tem que falar dele aqui, ele é um DPS, ok? De ataque físico Inclusive o ataque físico dele é muito alto, você pode ver que é classe S, tá? A defesa dele é bem fraca, a defesa mágica, por ele ser físico, né? É classe C e a defesa física é baixa, é classe B, ele é puramente DPS, tá? Vamos ver se ele tem alguma skin, olha, velho, que skin doida, hein? Caramba, essa skin aqui é top Me parece que as skins não são só estéticas, tá? Parece que tem algum esquema aí que ela dá atributo Eu não consegui ver isso ainda, mas alguém me falou Então não sei ainda se é verdade Pô, muito massa essa skin dele, gostei pra caramba Então vamos falar sobre as skills dele agora, tá? Vamos falar sobre as skills dele A gente tem essa primeira skill, que é a Scarlet Needle, beleza? Ele fura o corpo de um inimigo e causa o dano físico 100% do dano, tá? Teoricamente é uma skill comum como qualquer outra Porém, o Miro é um personagem totalmente free Por isso que ele é bom, ele não gasta absolutamente nada de mana, tá? Todas as skills dele são passivas ou tem custo zero A segunda skill dele faz com que o próximo ataque dele tenha 74% de chance De fazer ataques contínuos de Scarlet Needle Ou seja, ele faz a mão dele ficar vermelha E aí quando ele for atacar novamente Ele tem chance de dar até 3 ataques extras Sacou? Desse primeiro aqui Só que aí Olha lá Quando Isso aqui é a passiva dele, né? Quando ele bate no camarada Ele reduz a defesa em 2% No nível 1, tá? No nível 5, reduz em até 6% Pra cada Pra cada Porrada que ele dá, beleza? Fala que a defesa não pode diminuir mais que 50% E não pode ser purificado isso aqui Então ninguém tira esse debuff Você bate no cara, reduz a defesa e pronto, acabou Então quanto mais você bater no alvo Mais a defesa dele vai ser reduzida É acumulativo E não pode ser limpo Esse debuff aqui, tá? Mas o que faz o apelo dele é isso aqui, ó Quando você Desperta ele, né? O sétimo sentido A segunda Scarlet Needle Lançada no mesmo alvo Vai causar um adicional de 50% de dano físico E a terceira No mesmo alvo Vai causar um adicional de 390% de dano físico Então vocês devem ter visto lá naquela luta que eu fiz No último vídeo Quando Isso no nível 1, tá? No nível 4 É 450% É muito dano Então assim Ele vai dar o primeiro ataque Se ele der o segundo ataque Ele causa 50% a mais de dano E se ele der o terceiro ataque no mesmo alvo Ele vai causar inicialmente 390% a mais de dano, tá? Então por isso que é importante Ele usar essa skill antes de atacar Então ele prepara Aí ele tem chance de dar 3 ataques E se ele der 3 ataques Ele vai dar o primeiro ataque com 100% O segundo vai ter 50% a mais E o terceiro 390% É muito dano Porém O milo pra ele ser efetivo Você tem que ter junto A luna Tá? Por causa dessa skill aqui dela Que dá um turno a mais pro cara Custa um de mana Tá? E dá um outro turno Isso se o alvo não tiver recebido Nenhum efeito negativo Antes do turno dela, tá? Mas é difícil Porque a speed dela é bem alta Quer dizer De repente não Vamos supor Eu não sei se funciona Com qualquer efeito negativo Se for Só tipo assim Um efeito mais grave Que o cara Fica congelado Ou alguma coisa do tipo Mas se for Um It Por exemplo De Hydra Ele pode colocar um veneno No cara na frente Tá? Porque ele tem Speed bem alta É 400 e tanto Eu acho que é o personagem Mais rápido que tem no jogo Eu não vi nenhum personagem Mais rápido que o It Até agora Se tiver Deixa nos comentários Aí, tá? Quer ver? Speed dele 454 Se você pega aqui A China Que é bem rápida Também É 390 E o Kiki Vamos ver aqui O Kiki Tem 388 Então assim A China É ainda mais rápido Que o Kiki E o It É bem mais rápido Então eu acredito Que ele é o personagem Mais rápido que tem no jogo Tá? O It Entra num monte de combo Galera De personagens Que Causam muito dano E precisam de muita mana O que é que ele faz? Vamos supor Você usa o It Kiki Aí o cara Começa o turno Com 4 manas Entendeu? Você coloca uma runa Que gera uma mana Essa pro It Pra ele poder usar a skill dele Aí ele usa Essa skill aqui Essa skill aqui Não Essa aqui Do sétimo sentido dele Ele aumenta em 80% A velocidade do cara Tá? Vamos supor Você pega um Saga E faz ele atacar Antes de qualquer coisa Você praticamente Dobra a velocidade dele Aí com o It Beleza? Também sai pro grande mestre E tal Mas enfim Voltando aqui pro Milo Ele só vai funcionar Se você tiver junto A Luna Porque senão Você vai ficar causando Um turno sim Um turno não Um turno sim Um turno não Ou então Você vai ter que esperar Três turnos Pra poder dar seu ataque E aí ele vai ficar Pouco efetivo Então Você tem um personagem Com custo zero De De skill Mas em compensação Você tem que ter dois Você vai ter que ter Um outro personagem Só em função dele Tá? Então vamos falar aqui Sobre as runas E sobre o time O time que o Milo Encaixa Cara Assim Ele encaixa No time de veneno Tá? Porque o Afrodite Precisa assim De muita mana sobrando Então o Milo Não vai gastar nada Vai ajudar bastante No time de veneno Porém você tem que ter ciência Igual eu falei Vai perder uma posição E o Milo Sem A Luna Cara Vai ficar subutilizado Entendeu? Ele serve como Um Back Damage Tá? Então vamos supor Você tem um time lá Que Sei lá Você tem Saga Kiki Etc Qualquer time que você tiver Se você tiver um Milo Você pode colocar ele junto Porque ele é um personagem Free Então ele vai servir Como sua segunda opção De dano Porque eu não aconselho Você montar um time Que tenha um único personagem Como Como Causador de dano Tipo assim Você faz um time Todo em função do Saga E todo o restante É suporte É cura É escudo Não sei o que O cara matou Seu Saga Acabou Você não faz mais nada Tá? Então o interessante É você ter pelo menos Dois Duas fontes de dano No seu time Pra funcionar Beleza Então vamos falar aqui Sobre as runas dele Sobre o Cosmo O mais aconselhável Pra ele Você pode usar Na minha opinião O melhor pra ele É o Fire Drop Tá? O meu tá com Ataque físico Porque Era o que eu tinha De S na época E Eu não mudei ainda Mas futuramente Eu vou mudar Por quê? Porque ele Dá mais Crítico Tá? Só que você Ganha um pouco Você ganha um pouco Mais resistência Mas O substatus dele aqui É físico Ataque igual de cima E O 7 te dá HP Aqui você ganha 10% de ataque Tá? Então tem esse ponto Também Você vai fazer ele Causar mais dano Mas o mais interessante É você fazer A taxa de crítico Dele ficar alto A taxa de crítico Do meu aqui Cadê? Cadê? 291 Não Quer ver o status Do meu Do meu milo Aqui Cadê? Cadê? Status hit 591 Tá? Então Eu tenho 591 De taxa de crítico Beleza? Tá? Tipo Eu acredito que deve ser Tipo 59% de chance Da crítico Alguma coisa assim Então voltando aqui Para as runas dele Você pode usar Tanto essa física Ostone Quanto essa fire drop Se você quiser mais ataque Tipo Garantir mais dano Com ataque físico Ou tentar a sorte Com crítico Aí fica a seu critério Essas outras não Porque é relacionada A dano mágico Né? Nessa Cosmo Stone Nessa Eagle Eye A luna aqui Fica ao seu critério Tá? Mas eu sempre recomendo Nessa luna Essa Dual Defense A não ser que você tenha Um personagem Que tipo assim Você tem tantos porcento De chance De colocar aquele debuff Aí eu recomendo Essa ceia Que você tem Vai ter mais possibilidade De colocar o debuff Que você precisa Tá? A terceira aqui Eu usei É crítico Né? Porque ele é puramente De dano Então essa healing Então essa healing aqui Essa healing aqui Você vai usar só Em personagem healing Essas outras aqui De speed Status hit Essa status hit É igual O mesmo esquema Aqui da ceia Tá? É pra quando você Precisa que o seu personagem Coloque aquele debuff E na lendária Você tem uma série De runas Que você pode usar Você pode usar ele Como finalizador Tá? E essa aqui Por exemplo King Giant Que você Causa 60% A mais de dano Se o cara tiver Com menos na metade Do life Tá? É... Deixa eu ver outra aqui Essa que tá nele aqui Você causa 40% De dano a mais Se o cara tiver Com muito life Com mais de 70% De life Deixa eu ver Se tem alguma outra Que dá pra colocar nele Você também pode usar Essa blood elf Tá? Que diminui a defesa Quando você bate Então assim Se ele for batendo Batendo, batendo Vai diminui a defesa Do cara E consequentemente Você vai causando Mais dano E essa King Fischer Também entra Tá? Você tem 70% De chance De causar o dano Verdadeiro E como a taxa De crítico dele é alta E você vai runar ele Totalmente pra crítico Então essa runa aqui Encaixa bem legal No combo Beleza? Bom, então Eu creio que é isso Acho que não tem mais Nada pra falar E é isso aí À medida do possível Eu vou fazendo mais reviews Aí, tá? É... Teve um inscrito Cara, que pediu Pra eu olhar Um negócio aqui Deixa eu ver Se eu lembro Cadê? Upgrade Ah tá Ele perguntou Acho que é uma parada Da Quest Como que você dá É... Bloque na... No atributo Da runa, né? Você tem que ter Um material aqui Pra você conseguir Dar bloco aqui Entendeu? Não posso bloquear Não posso bloquear Todos os atributos Mas depois eu vou fazer Um vídeo direitinho Mas é aqui nessa tela aqui Quando você entrar aqui No Refine Preview Você tem aqui Os novos atributos Você consegue No Advanced Aqui, ó Você consegue bloquear Tá? Essa aqui não tá deixando Não sei porquê Mas aí você tem que fazer Isso três vezes por dia Mas eu não recomendo Fazer essa Quest Que dá muito pouquinho XP E gasta material Beleza? Bom, então é isso aí Valeu Se inscreve no canal Se você não for inscrito E não esquece De dar aquele joinha Pra fortalecer Beleza, galera? Por hoje é só Falou Valeu Fui Tchau